Meu, o problema moreno e moreno, hip hop que eu faço é meio alino E olha só a senhora, tu que age com o cabelo, pode ficar calma, tá bonito, tá maneiro É tudo tipo de cem por cento, não tem nóis, e ele tem o tênis, combina o relógio Chega no estilo e bota a mão no ponto, daqui a pouco o bala tá na hora do almoço Eu já tô cansado fazendo isso há mó tempão, esse meu amigo vai descendo um engenhão Tamo junto, tenha boa tarde meu irmão, hip hop é saúde e educação Pega o celular e começa a me gravar, deixa eu fazer uma gracinha pra lá Colocou na câmera, começou a filmar, só não ficar bolado se tu até ela trincar Porque eu tô ligado que eu não sou muito bonito, magrinho, esquentito, carcassinha de palmito Pra quem tá indo embora, eu dou bom dia, muito obrigado pela ajuda, que alegria Vou pegar essa grana, botar no bolso, e é desse jeito que eu compro meu almoço Tu tá entendendo uma rima improvisada, 50 centavos chupada na bananada Ele já chegou, tá logo um amigo, deixa eu pegar e anunciar no frio Olha só, isso daqui é bem bacana, não é mentira, é o doce de banana Se você quiser comprar, irmão, bariola lisa aqui dentro do vagão Agora eu vou te dar e vou pro outro lado, deixa eu continuar mandando improvisado Tu pode gravar e colocar na internet, eu e o camelô que vende kitkat Calma, é mentira, a ideia flita, não é kitkat e ele trouxe tortuguita Tem de tudo aqui no track, hip hop que eu faço hoje eu vou além O meu equilíbrio não é no slackline, pelo enrolado tá usando sal online Ou será que é beleza natural, não sei porque pra homem creme é tudo igual A gente nem se liga, só perguntar o preço, primeira pergunta que fazemos no começo E quem tiver conselho, chama o camelô, que tem água, cerveja, tome no isofor Ele tem de tudo, e da gelatina, pode ver que é verdade no meio do caminho O estudante chega na hora, improvisador, eu vou te falar uma história que não é calor O rap me recordou, o rap me recordou, eu queria matar o povo, mas tem a medo da dor Eu tenho medo de amor, eu tenho coragem, como é que pode, ritmo em sacanagem Olha só, quem quiser, chama o amigo, sem carregador, também pode ouvir Olha só, amigo, a improvisação, pra quem tá prestando atenção, eu vou desligar minha caixinha aí que tenha noção A gente tá sentado olhando pra televisão, moleque de 10 anos anda por cusinho na mão O Brasil tá perdido, entregue a corrupção, mas calma, para tudo, mais um gol da seleção É isso que a gente pensa, né, rapá, geral preocupado enquanto não é o Neymar Dentro da favela, os moleques, Dom Jacar, não tem nem 15 anos e viraram Beirabá Ninguém quer ajudar, geral quer apontar, será que se consegue ali, vou raciocinar Tudo que eu falei aqui dentro desse vagão, tentava pra identidade, treinava também nação A lei trabalhista deixa o povo sufocado, no ano passado eu vi minha tia Maria Sendo demitida com salário atrasado, mesmo assim as contas permaneceram em dia Honestidade não é um dom remunerado, te vem em pecado e o ódio faz companhia Por isso que eu passo a vida no improvisado e o meu sustento eu tiro na supervia Muito obrigado a quem prestou atenção, ficou quietinho escutando a improvisação Hoje vamos ver se quem ganha o Mengão, quem for amante da cultura, ganha na palma da mão Obrigada Obrigada Obrigada